Por trás de um crime aparentemente menor, milhões de reais. É o submundo do furto e desmanche de carros populares. Há poucos dias, a polícia descobriu uma quadrilha que chegava ao requinte de comprar carros em leilões para reformá-los só com peças roubadas. Um crime que parecia perfeito se não fosse por esse flagrante. A imagem, obtida com exclusividade pelo Domingo Espetacular, mostra uma rua tranquila da Baixada Fluminense. A câmera de segurança de uma casa grava de longe a ação da quadrilha. O carro branco estacionado do lado esquerdo da rua é o alvo dos criminosos. A ação é rápida e acontece às duas e vinte da tarde. O carro escuro que aparece na imagem é o dos criminosos. Eles estacionam. Um dos passageiros desce do veículo. Ele vai precisar de apenas 43 segundos para levar o carro. Veja de novo. Primeiro, uma moradora passa bem perto dos assaltantes. Em seguida, um dos criminosos entra no carro. Eles nem se preocupam com a testemunha. O ladrão sai com o veículo furtado tranquilamente. O veículo escuro que vem logo atrás faz a escolta. Era a pista que a polícia precisava para começar a identificar a quadrilha. Em um caso específico, nós conseguimos um veículo, uma placa e até um rosto. E quando nós fomos consultar essa placa, essa placa era de um carro bom, estava no nome do furtador. E aí nós começamos então o nosso trabalho. Vinte e seis criminosos presos. Todos especializados em furto e desmanche de veículos no Rio de Janeiro. Um negócio que faturava cerca de 20 milhões de reais por ano. Uma média de 13 veículos por dia, isso dá aí mais ou menos 60 mil reais por dia. Isso aí no mês vai dar aí um milhão e 800 mil reais. O alvo da quadrilha eram carros populares, com preços mais acessíveis. E segundo os criminosos, mais fáceis para vender. Depois de furtados, os veículos eram desmontados. Esse serviço era feito em galpões espalhados pela Baixada Fluminense. Os galpões onde eram feitos os desmanches dos carros, ficam em ruas como esta aqui. Olha só, a gente observa que ela é deserta, justamente para não chamar a atenção. Um dos galpões é este aqui. E o que mais chamou a atenção dos agentes, foi o local lá dentro, onde as peças ficavam escondidas. Aqui, os policiais encontraram um armário com fundo falso. Ele dava acesso a um depósito que aparece vazio. Nesta outra imagem, cedida pela polícia, é possível ver um caminhão que foi usado para levar as peças. Além deste galpão, a quadrilha contava com outros quatro para desmontar os carros. Peças que já tinham compradores à espera. O veículo é todo desmanchado, lataria para um lado, peças de amortecimento de veículos para o outro lado, motor, caixa. Já tinham os compradores certos de ar-condicionado, o rádio, as rodas, pneus. Tudo isso já tinha o comprador certo. E o resto das peças eram vendidas no varejo. Um tinha comércio só de peças de amortecimento de veículo automotor. Outro vendia lataria, vendia peças. Tinha todo um esquema montado para que a coisa, tudo fosse aproveitado e se transformasse em dinheiro. As investigações começaram há dois anos. Aos poucos, a polícia conseguiu identificar cada integrante da quadrilha. O grupo era chefiado por Alexandre Gama, de 43 anos, e Messinho Silva, de 37. A receptação dos veículos furtados cabia a cinco homens de confiança deles. Outros 15 integrantes ficavam responsáveis pelo desmanche. 13 por furtar os carros. Quatro criminosos tinham ainda a função de descartar o que não interessava para o grupo. Alexandre Gama foi preso em um condomínio de classe média alta, na zona oeste do Rio. No apartamento de Alexandre, a polícia prendeu documentos e computadores. Messinho foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em outro local, usado pela quadrilha, a polícia encontrou estes aparelhos. Eles ajudavam os criminosos a darem a partida do carro durante os furtos. Arromba o veículo, levanta o capuz, substitui uma peça dessa modificada, um módulo desse que eles chamam de descodificado, que aí ele passa a fazer funcionar qualquer veículo daquela marca modelo. Durante as investigações, os policiais descobriram que a quadrilha era ainda mais ousada para despistar a polícia e ganhar ainda mais dinheiro, os criminosos miraram nos leilões de automóveis. Eles compravam os carros legais, batidos, e substituíam as peças danificadas pelas inteiras dos carros furtados. Eles iam lá e tinham contato com o bem que eles queriam adquirir, faziam os lances, participavam nos leilões normalmente. E adquiriam logo lotes de veículos. Depois de arrumados, os veículos eram vendidos através de anúncios no jornal ou na internet. A quebra de sigilo telefônico dos criminosos revelou como a quadrilha agia. Nessa escuta, dois assaltantes combinam a participação em um leilão. Em outra conversa, eles negociam o valor a ser pago por dois carros furtados. Nesta outra gravação telefônica, um dos criminosos avisa que não há mais lugar para colocar tanto carro. A polícia acredita que nos últimos dois anos, o grupo tenha furtado mais de 8 mil veículos. Todos os integrantes do grupo vão responder por organização criminosa. Alguns responderão ainda por furto e outros por receptação. As penas variam de 6 a 16 anos de prisão. Quem compra peças roubadas também comete crime e pode parar atrás das grades. A pena varia de 1 a 4 anos. As prisões de envolvidos no esquema criminoso não param. Depois da operação deflagrada pela polícia, que levou para a cadeia os 24 criminosos, outros dois homens foram presos. Um deles era dono de um ferro velho. Ele é acusado de fornecer peças que faltavam para completar a montagem dos veículos. Na porta do ferro velho, a polícia apreendeu um dos carros comprados em leilão e que estava pronto para ser vendido. A polícia procura agora outros três integrantes da quadrilha e tenta identificar ainda possíveis compradores que estejam envolvidos no esquema.